E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje galera, eu tô trazendo pra vocês como deixar suas notificações Igual as notificações do Android 7.0 Nougar galera Muito fácil e simples Você vai baixar esse aplicativo aqui na sua Google Play Você vai estar digitando o nome dele aí Se for mais fácil pra você, você vai no link que estará na descrição do vídeo E vai estar baixando o aplicativo Ele é super pequeno e fácil de usar Você vai clicar em instalar Após ele estiver instalado, você vai clicar em abrir Você vai ver como é super fácil e simples E eu gostei muito desse aplicativo As notificações ficam iguais a do Android 7.0 Aqui a gente vai dar continuar Aqui você clica em aceitar Prontinho Prontinho, aqui você vai dar acesso às notificações Dá OK Pode voltar Agora sim, OK Vamos começar Pronto, aqui já tá tudo ativado Agora vamos esperar chegar Chegar alguma notificação aqui pra gente ver Aqui galera, como vocês podem ver Pra vocês verem como fica Já dá pra vocês responderem Diretamente Pra vocês verem a notificação como ficou Muito show de bola galera Eu gostei demais desse aplicativo Além de facilitar Pra você poder responder mensagens do WhatsApp Sem precisar entrar no aplicativo E também o visual tá igual do Android 7.0 no lugar É um aplicativo muito fácil Super leve Não vai gastar memória do seu aparelho Você pode deixar aí E as notificações dele também vão aparecer na sua tela de bloqueio E em todos os aplicativos que você tiver Vão aparecer as notificações É como se fosse a notificação original do seu celular Isso aqui tá com o visual do Android 7.0 Então galera, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou já deixa o seu like aí Não se esqueça de se inscrever no canal Tamo junto Falou, é nóis galera Tchau 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 Tchau